Música Olá, o Estação Cultura A literatura está no ar e hoje tem um especial inédito com o coletivo Vossa Autoria E no primeiro bloco você fica por dentro de novidades na literatura Tem o comentário de leitura do jornalista e escritor Luiz Gil, da rádio FM Cultura E também uma entrevista com o escritor Alcy Chewish E nós começamos falando de um projeto que pretende reunir informações E divulgar a literatura produzida aqui no Estado, que é o Literatura RS A fanpage foi idealizada pelo jornalista e assessor de imprensa Vitor Diel Que já se dedicava ao mercado editorial e percebia a falta de um local que concentrasse informações Na pauta, agenda de eventos e notícias sobre livros, escritores, editoras e ilustradores gaúchos Ou que atuam no Rio Grande do Sul Eu trabalhei já com um pequeno punhado de algumas editoras locais daqui do Rio Grande do Sul E por trabalhar também com rede social, com Facebook, eu percebia que havia uma dispersão muito grande De informações relativas ao mercado editorial no Facebook, na rede social Então eu percebi que havia uma demanda por uma necessidade de uma concentração De informações a respeito de tudo o que acontece sobre o mercado editorial e literário aqui do Rio Grande do Sul Seja em lançamentos, seja em retrospectiva do que já foi publicado no passado Seja em ações empresariais de editoras, autores, entrevistas com escritores, com designers de livros, esse tipo de coisa Então a minha página nasceu com essa intenção de concentrar tudo isso e ao mesmo tempo incentivar a produção Além da aproximação com leitores e editores, o espaço também pode facilitar a divulgação de novos talentos da escrita A rede social trabalha naturalmente com compartilhamento de informação Então seja tanto tu compartilhar o que tu já está vendo ou tu enviar e produzir conteúdo para essa rede social E a minha intenção, eu sou só eu que produzo a página Então a minha intenção é justamente trabalhar completamente colaborativo Recebendo material de novos autores não publicados que querem divulgar trabalho Ou editoras que estão com lançamentos e querem divulgar Ou então autores que já lançaram e querem resgatar um livro que foi lançado há algum tempo Então a colaboração é fundamental para a existência da página E o que acontece no Rio Grande do Sul, já há alguns anos, a gente pode dizer talvez no movimento já de mais de uma década É a proliferação de muitas editoras pequenas em muitas regiões do estado Tanto na Serra, quanto na região de fronteira, quanto Campanha, quanto aqui na capital São muitas pequenas editoras proliferando e são editoras cada vez mais focadas em nichos Como por exemplo poesia, como por exemplo crônica ou então literatura não ficcional Então está acontecendo cada vez mais essa popularização das pequenas editoras E tem surgido muito E o que é curioso é que algumas conseguem uma vida além dos 5 anos Então o meu trabalho com essa parte é justamente investigar também isso Porque algumas vão sobreviver há 10, 15 anos E são conhecidas e premiadas nacionalmente Enquanto outras não conseguem sair do estado ou da sua região Então por que isso acontece? Mas é um mercado que é muito rico, ele produz muito, ele consome muito Talvez menos do que já no passado, mas ainda consome muito Ele se abastece muito de si mesmo E acho que tem muito a ser discutido ainda Tem muito trabalho a ser discutido, divulgado Tem muita gente produzindo muita coisa de qualidade A página pode ser acessada pelo endereço www.facebook.com.br Literatura RS E aí, Dito, conhece esse site? Conheço, claro, conheço o Vítor também, não é meu parente, tá? É Dilma, não é meu parente É muito, uma iniciativa sensacional dele Dilma, toda segunda-feira você vem aqui para nos dar algumas dicas de leitura E hoje você começa falando de poesia Poesia, pois é Carne do Umbigo, da Maria Rezende O livro trata de temas variados, como fossa, esperança e tristeza Poeta carioca já recebeu elogios de nomes como Ferreira Goulart, Manuel de Barros e Marta Medeiros Já li o livro e recomendo esse Carne do Umbigo, da Maria Rezende Inclusive, Nilton, ela é uma das atrações do Tons e Letras deste sábado na FM Cultura A partir das 11 da manhã Que legal! E agora a gente vai falar de um romance policial Caçada Mortal, do Lawrence Block, lançamento da editora Record É a história de um detetive particular que investiga o sequestro e a morte da esposa de um traficante em Nova York Lawrence Block é um conceituado autor americano E esse romance gerou um filme com um ator linho nisso Esse filme eu acho que está em cartaz, ou esteve em cartaz há pouco tempo Também um livro que eu já li, quase 400 páginas Em 3, 4 dias a gente lê tão bom que é Bom, e por fim, então, uma novela do Moacir Schlier Sempre é bom a gente ler e reler o Moacir Schlier Essa chama-se Maxius Felinos, lançado em 1981 E conta a trajetória de um jovem que foge da Alemanha E após um naufrágio, ele se vê em um bote com um jaguar Trata-se de uma reedição belíssima da LPM Editores Com um ensaio bibliográfico e apresentação de Regina Zilbermann E posfácio de Isila Bern No qual ela trata do caso envolvendo o autor canadense Ian Martel O seu romance Life of Pi, escrito a partir do livro do Schlier Esse livro, o Maxius Felinos, conta ainda com um texto do próprio Schlier Em que ele discute e fala um pouquinho dessa polêmica, desse episódio Afinal, o que é plágio? O que é autoria? O que é inspiração? É interessante, eu achei que o Schlier foi extremamente generoso ali Como sempre O texto desse, quando ele comenta, claro, mas quer dizer, ele valoriza a literatura Exatamente Não quis entrar com processos Agora se fosse um outro autor, um autor americano, esse canadense estava em maus lençóis, certamente Até porque ele ganhou um prêmio grande Exatamente Mas Alci, você está iniciando agora uma nova oficina literária, né? Que trata da arte de escrever Que bacana Ao longo de quanto tempo aí você já vem formando novos escritores? Olha, eu estou com 35 livros de oficina Eu comecei há 13 anos atrás E comecei, é, então nesse período, agora é uma safra nova, quer dizer Nesse período, vários alunos meus se desenvolveram, ganharam prêmios, escreveram livros solos E eu trouxe hoje quatro Alguns, né? É, quatro dos que lançaram na Feira do Livro de Porto Alegre O Luiz Hugo Burim, que é o único do interior, o Luiz Hugo é de Caçapava do Sul Aqui a Maria de Jesus Monteiro, que é uma maranhense que mora 20 anos aqui no Rio Grande do Sul A Circe Palma, que é um livro mais ligado à psicologia, psicanálise E a Ariane, que está aqui presente, o Suave Mistério Amoroso Que ela participou de oficinas de contos e mais esta, esse livro é um livro também da área de psicanálise A Ariane Severo, de que maneira então essa tua participação na oficina foi importante para liberar esse processo de uma escrita Uma escrita criativa É fundamental É diferente, porque a gente passa a ter um ritmo de escrever diariamente Escreve com mais fluidez, com mais ritmo Eu penso assim que, eu tenho incentivado muito os meus alunos também a participar das oficinas de criação literária Inclusive levei para o Contemporâneo, que é a minha instituição, a oficina do Alci Eu tenho, já fiz quatro oficinas no Instituto Contemporâneo de Psicanálise Porque eu penso que é fundamental, eles escrevem trabalho todo ano E participar de uma oficina facilita muito E você já participou de alguma oficina literária? Pois é, eu infelizmente nunca tive tempo Pode começar amanhã Eu quero dizer duas palavras sobre essa oficina Porque eu nunca fiz, neste período de janeiro Eu me dei conta já Eu fico em Porto Alegre E muita gente Muita gente Então, o que a ideia foi da editora AGE Nós fizemos, esse ano o Paulo Flávio Leduro e eu fizemos oficina juntos Quer dizer, seria então a arte criativa e a linguagem Agora, a ideia é o seguinte É dar quatro aulas de três horas Começa amanhã, terça-feira Das seis e meia às nove e meia A pessoa pode trabalhar, ter sua atividade normalmente E então nós vamos ter Nesse mês, nessas quatro aulas Nós vamos estudar as técnicas essenciais da arte de escrever Aí vem a pergunta Uma delas, eu já vou dizer Por exemplo, hiperestesia O que é isso? O uso dos cinco sentidos na narrativa O professor Mozart Pereira Soares, que foi meu grande mestre Ele insistia sobre isso E ele tinha toda a razão Hoje costuma ser a minha primeira aula Por quê? Porque ninguém pode escrever só pensando na parte visual Eu olho um magnífico pôr de sol Mas está correndo uma brisa Essa brisa mexe com o tato, mexe com a minha pele Eu ouço um som que vem de longe Que som é esse? Não é? Então, e assim por diante É quase que uma escrita em 5D Exatamente Então, a pessoa que se dá conta disso Imediatamente o processo criativo dela se multiplica por 5 É uma das técnicas Então, cada aula eu vou desenvolver uma técnica Mas os participantes vão escrever Vão escrever em aula Tem que escrever durante a aula Escreve em aula e escreve em casa também Para a próxima aula ele traz sempre um texto Tem tema de casa Tema de casa Com os nossos velhos temas E é muito bom porque tem uma semana, não é, Dil? Sim, sim Numa semana, pessoal Agora, a Liv também vai aprender a escrever em sala Ela dando um tema ali na hora Tem 15, 20 minutos E sai coisas maravilhosas Só que não tem nada Eu já vou publicar Isso é outra coisa Pois é, nessa oficina, né, também, Irene Quando estão todos reunidos, né De que maneira acontece essa troca? Porque, é claro, você faz as suas observações Mas também tem o colega que faz outra, né E as coisas... A técnica é a mesma, né Nós trabalhamos a mesma técnica naquele dia Ou nessa lição de casa Mas cada aluno vai trabalhar a sua maneira E aí, depois, a gente... O primeiro momento são a leitura dos contos, né Então, a gente vê como que cada colega Explorou o mesmo tema De uma maneira completamente diferente E a gente vai observando e aprendendo, né Porque o professor faz, assim, as correções Muito depois, né Normalmente, a gente aprende observando E ele sempre valoriza tudo que tem de positivo Num texto, incentiva muito a gente a aprender Tu tem partido positivo pro negativo Não, isso aqui tá errado Não, é muito... Não, dá para fora É, dá para fora, é O processo criativo de cada um É como uma impressão digital Tá, quer dizer, se trouxerem agora Um conto do Érico Veríssimo Que tava num baú lá, foi encontrado Nós, leitores de Érico Veríssimo Nós vamos reconhecer ou não Se ele é verdadeiro ou falso É ou não é? Precisa ter algum, já, algum livro escrito Já alguma coisa pra participar da oficina? Nada, nada disso Só interesse Nada disso É só ter interesse Só querer Agora, essas pessoas, essas quatro aulas A pessoa tem que se preparar Terça-feira, das seis e meia às nove e meia É o meu trabalho de oficina Porque oficina tem isso porque trabalho Escrever O Heming dizia Trabalhei quatro horas essa manhã Coisa linda Trabalhou escrevendo Não é? Então, a pessoa que vai para isso Agora, eu respondo pelos resultados Porque hoje, com 35 livros Não contei o número de alunos aí Mas vendo na prática O caso aí, o Izugo Burin, por exemplo Que é esse dos autores E muitos outros vão vir por aí, né? Muitos outros E outros que também são de outros Que saíram fruto de outras oficinas Como o do Assis Brasil Que é o pioneiro Charles Kiefer Charles Kiefer E a oficina literária do Alcice Ela começa então amanhã Vai até o dia 27 de janeiro Sempre às terças-feiras Às seis e meia da tarde E as inscrições podem ser feitas Pelo telefone 3061-9385 Alcice e Ariane Muito obrigado pela participação de vocês Nós ficamos muito felizes É um dos programas que eu mais gosto de fazer Estação Cultura Poxa, que honra, obrigado Bem, nós vamos para um breve intervalo Mas antes, você fica com a música de Yamandu Costa O músico se apresenta no Estúdio Clio Nos dias 22 e 23 deste mês É um instante só O músico se apresenta no Estúdio Clio Música O Estação Cultura está de volta e agora você confere um especial inédito com o Vossa Autoria. O coletivo reúne compositores e artistas para valorizar a música autoral. Música Essa mistura tem um gosto bom, essa mistura de tristeza com felicidade que você me serve a cada manhã e me faz mal. Música Porque eu tenho que esperar Música Que não seja você, você, você. Música 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 E esse tempo que me faz esperar Música 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 Quando eu dizer Música Quando eu digo assim Música 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 as músicas já num outro patamar já, e isso aí provavelmente a sequência disso é fazer show, a sequência disso é gravar disco, é aumentar o trabalho, né, dar mais propriedade pro trabalho, então eu tô vendo isso eu tô vendo já esse segundo momento assim que pô, a gente só ganha com essa união toda, né Sete da manhã é hora de levantar pro novo dia de novo ver o rio de novo ver o rio de novo ver o rio de novo ver Sete da manhã é hora de decolar pro novo dia de novo ver o rio de novo ver o rio de novo ver o rio de novo ver Vejo enquanto é tempo e se quiser eu volto atrás Muda com o tempo a visão dessas manhã Sete da manhã é hora de levantar pro novo dia de novo ver o rio De novo ver o rio De novo ver o rio De novo ver Vejo enquanto é tempo e se quiser eu volto atrás Muda com o tempo A visão dessas manhãs Quando a gente fez a primeira edição do vossa autoria A gente teve uma resposta muito boa e a gente só conseguiu fazer as outras edições porque teve muito retorno do público dos próprios músicos gostaram porque vem só acrescentar vem só colocar tanto da parte de outros projetos que o pessoal expandir a melhor coisa que tem agregar e o público e o público tem respondido muito positivamente com isso Ainda não é aquela percepção geral A gente ainda faz o som independente conta muito com a internet divulgação pela internet Mas logicamente os espaços estão aparecendo num tempo em que me inspiro pra fazer arte Sol não há e a tempestade é bem-vinda E cai como o cinza do breu E deixa como marca o pó E os devaneios desse louco Que firmemente mente pra si mesmo Firmemente mente pra si mesmo Firmemente mente pra si mesmo E diz que orgasmo é o pó Que sai das asas das borboletas E diz que orgasmo é o pó Que sai das asas das borboletas Num tempo em que me inspiro pra fazer arte Sol não há E a tempestade E a tempestade é bem-vinda E cai como o cinza do breu E deixa E deixa E deixa como marca o pó E os devaneios Desse louco Desse louco Que firmemente que sai das borboletas E diz que orgasmo Que sai das asas das borboletas E diz que orgasmo é o pó Que sai das asas das borboletas Que sai das asas Que sai das asas Obrigado.